Eu sou Jane Brandão, filho de Geraldo Brandão, um dos fotógrafos mais antigos de Itaperuá. E tudo iniciou por ele. Na verdade, Jane Brandão Fotografias é uma continuidade do Foto Brandão. Ele iniciou aqui em 1970. Trabalhava com monóculos, que na época só existia o monóculo, inclusive minhas fotos quando eu nasci, não que eu nasci em 70, bem mais na frente. São quase todas de monóculos e o preto e branco, que eram feitos em casas. Era revelador, ampliador, ele mesmo revelava e fazia. Aí então depois ele teve que viajar para o Rio. E lá, com as amizades que tinha, ele foi contratado pela Globo, para trabalhar como fotógrafo no jornal Globo. Então de lá ele trouxe essa câmera. Já está velhinha. Mas de um grande significado, um grande valor para nós, principalmente para mim, porque é nela que eu comecei. Com ela que eu aprendi. Aí um certo dia, eu lembro quando ele chegou de um evento. E como de costume, colocou a câmera, uma daquelas que estão ali, em cima da mesa. Como ele era dois rolos, eu só puxei aqui e achei aquela coisa linda, bonita, né? Nem sabia que estava destruindo o trabalho de papai. Aí ele riu e disse, foi você, não foi, Jane? Eu disse, foi eu, papai. Eu não sabia, eu achei bonito e puxei, mexi. Ele disse, eu vou ensinar essa menina, que na verdade são 47 anos de tradição. É tanto que eu boto, sento na logomarca, foto brandão, 47 anos de tradição, né? Eu venho acompanhando assim. Aí as meninas até brincam, nossa, tu está velha. E gosto bastante do trabalho externo, book. Assim, tipo, pôr do sol, né? Mexer muito com a natureza. É tanto que, olha, você vê, quando eu saio daqui, eu vou procurar pôr do sol. Esse é o ponto sol de Itaperuá. E aqui eu trabalho muito com criança, porque assim, as mães do interior, elas têm aquela tradição de começar com o book da gestação. Aí a maioria eu acompanho, primeiro mês até o nascimento, aí vem de um mês até um ano, batizado, aniversário. E aí vai aquela sequência e vai ficando a história da família, né? Vai eternizando os momentos deles também, né? Que é bem gratificante pra gente. Então, eu chegar em algum lugar e alguém dizer, Jane, eu vi um álbum que você fez de um sobre-meu, de um parente, você trabalha bem, né? Eu ganho o dia. Não vou mentir, eu fico o resto do dia todo sorrindo. Onde aqui, as mães traz as crianças, os bebês, né? E a gente vai dando aquele jeito, é procurando posição. Quando tem 15 dias, a gente deita, bota a mãozinha lá e vai ajeitando e vai fazendo a fotografia. Aqui, a das mães, elas adoram esse balaio. Até então, porque as crianças, quando chegam aqui recém-nascidas, elas deitam, elas dormem. Não se mexem, parece que empinotiza. Aí elas brincam, deixa eu levar o balaio, ele não vai comprar na feira. Esse é meu. Pra fazer a foto dos bebês, eu uso muito essa. Eu gosto muito dessa câmera, da Lendo, porque ela chama muito, assim, você plantar pra cima, né? Faz rostinho e certo tipo de fotografia com ela. E uma, também gosto muito disso aí, pra fotografar eles fora. Tipo assim, eu levo a ceixa, eu levo o balaio, aí a gente põe no meio do capim, né? Porque, acho que é assim. Elas preferem mais o externo do que aqui. Esse fundo branco, a gente usa muito pra o 3x4. Apesar de passar no Photoshop, deixar tudo arrumadinho, né? Ajeitadinho e vai dando certo. Eu também uso essa outra mais no 3x4. Que é onde eu mostrei, que é onde a gente faz a foto 3x4, que usa o fundo branco. A fotografia aqui, ela é muito procurada. Eles comemoram muito aniversário, eles casam, tem formatura, tem chá de fralda. E isso chega, tem sábado que eu tenho 2, 3 eventos. No domingo, chega 3, 4, 5. Eu trabalho de acordo com o bolso do cliente. Não sei se é porque é interior, eu me acostumei assim, assim, todos somos amigos. A gente trabalha muito na base da confiança. Aí, tipo assim, eu vou fazer um ensaio de noivos. As meninas falam assim, eu quero 50 fotos, no máximo. Eu vou lá e faço 100, 100 e poucas. Aí, depois, elas vêm, escolhem, trabalham por fotografia, o preço é pela foto. Aí, a cliente vem, termina escolhendo até 100. É melhor você ter todo mês pra receber do que não ter. Só que eu vou lhe dizer uma coisa. O meu pai, até hoje, eu não troco as fotografias dele pelas minhas. E nem pelas de ninguém. Eu sei que tem fotógrafos aí maravilhosos. Mas as deles são bem melhores do que a minha. Quem precisar do meu serviço, estou aí à disposição, né? Aqui mesmo no interior, mas já saí bastante. Faço toda a cobertura, todo o tipo de evento. Sem distinção, entendeu? Casamento, formatura, batizado, aniversários, book, qualquer tipo de evento. Isso aí, é só contratar, né? Você me encontra, Jando Brandão Fotografias, que achei muito bonita. Acho, gosto e exerço com amor, né? E uma só pretende parar quando eu morrer. Mesmo velhinha, eu quero estar lá. Com uma bengala do lado e a câmera do outro, né? Nem chega lá, aceita, vai fazer essa foto, só posso fazer isso com sentada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.